Olá, meu nome é Mariana. Minha entrevista trata sobre a qualificação de hidromel suplementada com o extrato de peijão calpi, utilizando carvão suvado, determentos e gelatina de prensa e conceitação. A qualificação de bebidas alcoólicas tem por objetivo a eliminação de partículas inseguras, responsáveis pela turvação e pela formação de precipitado durante o armazenamento por refrigeração. A qualificação geralmente ocorre na etapa final do processamento de bebidas, antes do engarrafamento. Porém, pesquisas mais recentes apontam uma maior eficiência da qualificação quando essa é realizada durante a fermentação, e o carvão ativado, a betonite e a gelatina vem sendo muito utilizado para esse fim. Essa pesquisa foi por objetivo estudar a aplicação de uma metodologia de qualificação de hidromel durante a fermentação e avaliar os efeitos desqualificando esse carvão ativado, betonite e gelatina sobre a eficiência de cor, tonalidade, turbidez e teor de etanol do mesmo. Para o preparo do mosto, utilizou-se o extrato de feijão calpí, com uma concentração de 20 gramas por litro, água suplementada e mel. O mosto foi adicionado a frascos de alemães de 500 ml e houve a adição de 1 ml de inóculo concentrado a cada ensaio, que corresponde a 0,5 gramas por litro de levedura. Houve a produção de 9 ensaios, com 250 ml de mosto, contendo os qualificantes nas concentrações de 0,5, 0,75 e 1 grama por litro caro. As qualificações ocorreram à medida que o mosto fermentava. Dessa forma, foram retiradas alíquotas a cada 72 horas por 360 horas para análise do teor de sólidos e solúveis por refatômetro digital, a leitura de absorvância em espectrofotrômetro nos comprimentos de ondas de 420, 520 e 620 nm e leitura de transmitância no comprimento de 660 nm. E o teste T de STUDADS a 5% de significância foi realizado para avaliar as consequências da purificação nos hidromais qualificados. A tabela 1 traz os valores da intensidade de cor e tonalidade do biomel clarificado após os 360 horas de fermentação. Então, percebe-se que o clarificante betonido na concentração de 1 grama por litro foi o que apresentou os melhores valores, tanto de densidade da cor quanto de tonalidade, sendo dessa forma o clarificante com o melhor poder de clarificação. Entretanto, o carvão ativado, ele apresentou os maiores valores de intensidade da cor em todas as concentrações em relação aos demais compostos, sendo o composto que apresentou o menor poder de clarificação. A figura 1 traz os perfis de variação da turbidez após 360 horas de fermentação. A turbidez foi avaliada através da transmitância. Em amostras clarificadas, as transmitâncias possuem valores elevados, o que significa uma baixa turbidez. Sendo assim, percebe-se que ao início da fermentação, a transmitância já possuía um valor aproximadamente igual a 65%, o que significa que a clarificação já estava ocorrendo durante esse processo. A bentonita foi o clarificante que apresentou um maior valor de transmitância sem possuir grandes picos de variação. Isso porque no início da fermentação, a sua tramitância já estava em torno de 80%, o que já é considerado bastante límpido. A figura 2 traz o perfil do teor de solos dos solúveis e a produção de etanol durante a fermentação. Então, nas primeiras 72 horas, percebe-se o consumo de substrato em torno de 20 a 28 graus Briggs e uma produção de etanol entre 4 e 10%. Entre 72 e 144 horas, observa-se um declínio acentuado do teor de solos dos solúveis e o aumento do teor de etanol. A partir da hora 216 até o final da fermentação, tanto o teor de solos dos solúveis quanto o teor de etanol permanecem em torno. Os hidramais qualificados com carvão ativado, betonina e gelatina alcançaram em média um percentual alcoólico de 13%, 14% e 17% respectivamente, com concentrações de solos dos solúveis entre 12 e 20 graus Briggs. A análise de variança e o teste de estudantes verificaram que os hidramais apresentaram diferenças significativas entre si. Sendo assim, o processo de clarificação durante a etapa da fermentação se mostrou uma alternativa viável, dando resultados satisfatórios de intensidade de cor, tonalidade, tubidez e PO de etanol. O processo de clarificação, realizado concomitantemente com a fermentação, pode ser operado como forma de diminuir o tempo de produção sem alterar as características do produto final. Agradecimento a todos os estudantes de a UF e a CIMPQ. Obrigada. Olá, meu nome é Manuela, eu sou estudante da UF e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre a detecção de corpos hídricos, espelhos d'água, por imagem SAR da missão Sentinel-1. Sob a orientação de Rosângela, também da UFs. O objeto de estudo escolhido foi o município de Santa Bárbara, que possui uma estimativa de 20.791 habitantes, com uma extensão territorial de 347 km². Possui um clima subúmido a seco, com a maior intensidade pluviométrica de março a junho, e uma pluviosidade anual de 769 mm. O Sentinel-1 é um satélite de órbita polar, com dispositivos de radar de abertura sintética banda C, com o imaginamento em alta e média resolução com todas as condições de tempo, que é muito importante. Detecta pequenos movimentos de terreno, fazendo útil para serviços terrestres e oceânicos. A presença de nuvens dificulta o imaginamento de Santa Bárbara, do município, tornando necessário o uso do Sentinel-1. Detectar águas superficiais continentais através do Sentinel-1 é viável, tanto pelas características dos sensores, quanto pela superficial. Águas de calma apresentam baixos coeficientes de retroespelhamento nas imagens SAR, visto que, em função do comprimento de onda no domínio das micro-ondas, estes anteparos são caracterizados por mecanismos de reflexão especular, permitindo a detecção de imagens de sensores SAR. Os objetivos principais desse trabalho é avaliar a potencialidade das imagens SAR do Sentinel-1 com dupla polarização, identificação dos recursos corpos hídricos do semiárido baiano, no município de Santa Bárbara, e a análise de novas técnicas, ferramentas e procedimentos. Para esse trabalho foram necessárias duas cenas da missão Sentinel-1, e todo o pré-pós-processamento foi aplicado em computação em nuvens na plataforma Google Earth Engine, JavaScript API. O processamento das cenas, no processamento foram obtidas imagens da coleção de imagens Copernicus GRD Float, que dispõem dos produtos de alta resolução espacial, de 10 metros. O moto de imaginamento é interferométrico, projetados no terreno. As cenas são pré-processadas pelo próprio Google Earth Engine, usando o pacote Sentinel-1 Toolbox. No pós-processamento foi necessária a filtragem dos ruídos do speckle e uma conversão de unidade linear para valores físicos e decibel. A explicação de espelhos d'água se deu definindo um limiar, a partir do qual o retroespalhamento da banda seja oriundo de corpos hídricos. A banda escolhida para a busca dos limites usa os valores menores para os corpos hídricos e os valores maiores referentes a outras classes de superfície. Dessa forma, gerou-se uma banda water-no-water binária, resultando então no mapa dos corpos hídricos. Esse foi o mapa que foi gerado a partir desse processamento, que ele indica onde estão os corpos hídricos no município. Esses corpos hídricos totalizam em torno de 1,408 km². No mapa dá para ver, as representações em azul são os corpos hídricos distribuídos no município. Mesmo não tendo feito uma análise volumétrica, supõe-se que o volume de água disponível no município é pouca, já que o relevo é majoritariamente aplaneado e possui uma baixa variação altimétrica. Além de que, a área de espelho d'água é relativamente pequena e possui uma alta evaporação potencial anual. Dessa forma, é necessário executar formas alternativas para o aumento do acesso à água na população. Se a água da chuva for captada e armazenada, fazendo uso de opções tecnológicas simples como barragem, o seu suprimento para famílias e comunidades rurais seria garantido. Bem, o que a gente pode aferir desse trabalho? A gente compreendeu que a metodologia realizada é eficiente e satisfatória para o mapeamento de espelhos d'água. As imagens do radar Sentinel-1 cumpriram o prometido da teoria, além de que a metodologia de serem imagens gratuitas. Essa tecnologia, essa metodologia, ela é eficiente para o monitoramento sistemático de águas superficiais, um mecanismo essencial para o gerenciamento de recursos hídricos. A técnica usada é simples e pode ser automatizada pelo Google Earth Engine. Recomenda-se trabalhar com um conjunto de sensores ópticos, assim terão resultados mais completos. Recomenda-se também o uso do Sentinel-2 como sensor óptico complementar, já que ele tem uma familiaridade com o Sentinel-1 e facilitaria a análise. Essas são as referências utilizadas para o resumo. Muito obrigada! Boa tarde, bem-vindo ao 24º Seminário de Estação Científica na Universidade Estadual de Ferreira de Santana. A caracterização hidráulica do solo de vocês, utilizando óleo diesel como fundo percolante. Esse que vos fala, Mário Matias Dias, orientado pela professora Rizel da Pereira de Souza e a colaboradora Gesseline Pereira de Araújo. A contaminação do solo, causada por produtos petrolíferos e resíduos sólidos urbanos, é uma realidade e ameaça os mananciais de água potável. Diante da necessidade de preservação dos recursos hídricos, esse projeto vem realizando estudos que propiciam a ação investigadora, com o objetivo de realizar a caracterização física hidráulica do solo do centro do estado de Subaé, seguindo o estudo de modelagem física das curvas de acessão capilar e curva de retenção, tendo o diesel como fluido percolante. A metodologia adotada para a caracterização física do solo foi o peso específico dos gramas, granulamento de aconjunta, compactação, limite de liquidez, limite de particidade, teor de matéria orgânica e análise da capacidade de troca cationica ou CTC, que vai ser feita através de um estudo teórico devido às políticas de afastamento durante a pandemia. A caracterização física do diesel ficou com a viscosidade utilizando o viscosímetro de canon freio, a massa específica determinada por gravimetria utilizando o balanço sinalístico e serinhas descartáveis, o pH utilizando o pH-metro e a tensão superficial do óleo diesel, segundo Oliveira, em 2002 realizada pelo método DUNOI. A caracterização hidráulica, parte muito importante do nosso projeto, consiste na montagem do sistema destinado à realização dos ensaios de acessão capilar, envolvendo a seleção de cortes e garrafas que foram unidas através de colares e amarrações com arames conforme a técnica de solos 2012. A compactação do sol nas colunas PET, figura 1, destina-se ao estudo de percolação do óleo diesel e foi realizada com o compactador de aço, empregado no método estático apresentado nas metodologias de Oliveira 95 e solos 2012. Aqui nós podemos ver as etapas de compactação. Alcançamos o resultado de 70% das colunas compactadas, o que não garantiu o ensaio de acessão capilar nem a cor de retenção. No meio, nós temos os pedriscos utilizados para o início do ensaio e o compactador. A composição granométrica do solo é 43,5 de argila, 17% de areia fina, 21,5 de areia média, 9,9 de areia grossa, 3,6 de pedregulho, 4,5 de silt. Tem um limite de liquidez de 37%, um limite de placidade de 16%, um índice de placidade de 21, em condição de campo, uma massa específica de 1,77, uma massa específica real dos grãos de 2,65 e na umidade ótima de 11,95, a massa específica atinge 1,89 e um teor de matéria orgânica de 5,77. Para o diesel, ele apresenta uma viscosidade de 4,4, um pH de 6,3, uma massa específica de 872,73 dina e uma condição superficial do diesel de 26,9, equivalente a 1,3 do encontrado na água. Os resultados condizem com os obtidos por Oliveira em 2002 e Sona em 2012 para o diesel BS10, com o teor de enxofre um pouco menor. A modelagem física de ação capilar apresenta duas tabelas, o modelo de passação capilar, que é o modelo de Van Busch, para fluxo rápido e estacionário, o modelo de Lucas Van Busch para fluxo lento, e o modelo de Tezag, e os modelos de infiltração vertical, Gwen Ampert, Kostakov e Philips. A curva de retenção foi apresentada em três modelos clássicos da literatura científica, o Van Genkut e o duplo Van Genkut e o Freud-Thing. O Van Genkut é um comumente empregado para representar a curva de retenção de água no solo. Na modelagem da curva de retenção no diesel em areia de lua em 2012, o Sousa funcionou perfeitamente. Na modelagem da curva de retenção da água no solo do CIS, de formato bimodal, foi modelado com o modelo duplo Genkut, de 2011. O modelo de Fleur-Thing, que pode ser usado em valores de sucção, normalmente é encontrado no campo. É uma outra opção muito atraente. O solo do CIS é uma areia agilosa com 5,37 de matéria orgânica, importante para os ensaios de curva de retenção no diesel. Para a modelagem da correção capilar, foram utilizados os três modelos de infiltração vertical. Em fluxo ascendente, Gwen Ampert e Philips Kostakov. Para a modelagem de matemática das cores de sessão capilar, foi proposto o dos modelos de Wambus, Lucas Wambus, Tezag, Luhm e Lincoln. E para a modelagem da curva de retenção do diesel, foi composto por Van de Gutt, o duplo Van de Gutt e o Fleur-Thing, identificando qual o melhor se adequa para a curva de retenção desse trabalho. Agradecimento à Universidade Estadual de Filipe Santana, ao CNPq, ao PROBITUEFS e à Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Algumas referências aqui. Olá, meu nome é Joyce, eu sou graduando de Gira de Alimentos na UF, Instituição UF e faço parte do grupo de pesquisa da CNPq sobre a avaliação da noquidade de alimentos da agricultura familiar orientada por Elisa Teixima. Bom, agradecimento à CNPq pela ação da Bolsa e financiamento da Sudem para a execução do projeto. Bom, as duas transmitidas por alimentos chamados DTAs, elas são causadas pela ingestão de alimentos contaminados por micro-organismos que podem causar sérios danos à saúde do consumidor, como diarreia, vômito, febre e outros mais tarde. Então, para que isso não ocorra, que os alimentos produzidos sejam padrões microbiológicos, elas têm que seguir a RDC nº 12, que vai ser atualizada pela RDC nº 331 e seguir o Boas Práticas de Fabricação, entre outros. O objetivo da pesquisa foi a avaliação da qualidade microbiológica de alimentos artesanais produzidos pela agroindústria familiar do território de identidade portável do sertão. Foi selecionado o agricultor e analisou as amostras de manteiga, requeijão e iogurte. Bom, as amostras de requeijão e iogurte foram determinadas e quantificadas, estafuococos, coagulose positiva e número mais provável de coliformes totais termotolerantes, seguindo a metodologia América Pública Association e a samonela pela metodologia FDA. Já amostras de iogurte foram analisadas as análises acima, exceto a de samonela, e a contagem de bactérias lática pela AFA, América Pública Association. Bom, os resultados das análises foram comparados com a RDC nº 12, a instrução normativa de 60 e a instrução e os PICs, padrão de identidade e qualidade de cada alimento, de cada amostra, na verdade, verificando se estão de acordo ou não com as legislações. De acordo com o resultado, percebe que tanto a amostra de iogurte quanto a de manteiga apresentou coliformes totais acima do limite permitido, o que é 10 a 2, é número mais provável por grama. Em relação ao coliformes termotolerantes, as três amostras estão com nível de contaminação menor, que é 3, número mais provável por grama, indicando que não é provavelmente não é contaminação fecal. Uma curiosidade, esse grupo de coliformes, eles são responsáveis por contaminar requeijão, e assim causando estufamentos e outros problemas na sua produção. Todas as amostras apresentaram ausência de samonela, conforme a energia são comparada, ponto positivo, e já nas estafilococos, na análise de placas, o número foi maior, então foi realizado teste de coagulase para verificar se tinha ou não em esse teste de negativo. Ele foi realizado pegando 5 amostras de colônias típicas e 5 amostras de colônias não típicas, e verificou que o resultado negativo, indicando que o animal é sadio, não tem mastite, e sempre a higienização para o início do processo da retirada da matéria-prima. Em relação aos bactérios lásticos no iogurte, foi superior ao limite de saperecílio, que é 10 a 7 UFC por grama, e o observado foi 1,1 vezes 10 a 8 UFC por grama. Vou concluindo que a amostra de iogurte, ela pode ser consumida quando está dentro dos limites dos padrinhos estabelecidos, já a manteiga e iogurte não estão, ou seja, eu estou fora dos padrinhos pelas legislações comparadas, então assim, é necessário que o produtor, ele veja os riscos que está tendo, tenha boas práticas de fabricação, higienização das bancadas, higienização dos funcionários, a PCCC, para que, treinamentos dos funcionários, para que verifique, onde está tendo essa contaminação, esse erro, e corrige que o seu alimento tenha uma visibilidade no mercado. Essas são as referências, e agradeço. e falarei sobre o meu projeto de pesquisa, avaliação do efeito da hidrólise enzimática da polpa de chaca mole, tratada com viscose miel. O projeto foi desenvolvido com a orientação da professora doutora Silvia Maria de Almeida de Souza. A fruticultura tropical e sub-tropical tem assumido um importante papel econômico e social, e como matéria-prima, é uma alternativa para vários produtos, minimizando os desperdícios. A jaca é uma fruta rica em carboidratos, fibras, cálcio, fósforo, potássio, magnésio e vitamina C, que possui concentrações de carboidratos maiores que 10% podendo ser utilizada para a produção de bebidas fermentadas. Com a utilização das enzimas em atividades industriais, podemos aumentar a eficiência do processo, pois devido a sua especificidade, podem agir sobre um dado substrato, promovendo uma única reação e gerando um único produto. O presente trabalho tem como objetivo analisar a viscosidade da polpa de jaca mole após o tratamento enzimático com a enzima viscosimiel, avaliando os efeitos da concentração enzimática, do tempo e da temperatura. A variedade de jaca utilizada para a produção da polpa foi a jaca mole, obtida no comércio local da cidade de Feira de Santana. A enzima utilizada para o tratamento enzimático foi a eavisrosimiel. Esta enzima possui atividade xilanase, celulase e emcelulase, sendo sintetizada pelo fungo aspergiros saculeados. Foi determinado alguns parâmetros fisico-químicos da polpa de jaca de acordo com as metodologias do Instituto Adolfo Lutz. Já a viscosidade foi avaliada no fisicocosimento Brookfield com um spindle 4 a uma temperatura de 20 graus Celsius e uma rotação de 30 RPM. O tratamento estatístico dos dados foi feito pelo software estatístico. A hidrólise enzimática ocorreu com 8 ensaios e 3 repetições no ponto central avaliando o efeito do tempo, temperatura e concentração enzimática sobre a viscosidade da polpa de jaca. A solução da polpa de jaca foi preparada em proporção de 1,2 polpa-água submetida à hidrólise com a enzima viscosa em banho-maria e com agitação nas temperaturas e tempos conforme o planejamento experimental. Nesta tabela vemos a matriz do planejamento fatorial e a resposta da redução da viscosidade da polpa de jaca mole tratada enzimaticamente com a viscosine L. Sendo que a viscosidade da polpa de jaca mole in natura é de 3.250 CP. Podemos dizer que ocorreu uma grande redução da viscosidade após o tratamento enzimático que variou de 211 a 42 CP. No ensaio 1, com o uso de maior concentração enzimática, maior tempo e maior temperatura, conseguimos uma redução de 98,7% chegando aos 42 CP. A viscosidade foi influenciada pelos efeitos do tempo, temperatura e concentração enzimática. Sendo possível assim, chegar a uma equação que descreva a redução da viscosidade da polpa de jaca em função do tempo, da temperatura e da concentração enzimática. concluímos que o ensaio com concentração de enzima de 0,09% a uma temperatura de 60 graus Celsius por um tempo de 100 minutos demonstrou ser mais eficiente para a redução da viscosidade da polpa de jaca, obtendo um produto mais fluido e clarificado. Obrigado. Olá, eu irei apresentar minha pesquisa no 24º Seminário de Iniciação Científica da Uefs na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020. Eu me chamo Helen, sou aluna bofista de Iniciação Científica orientada pela professora Gianni Peruch e a nossa pesquisa é sobre a utilização de extrato de resíduo agroindustrial de acerola como antioxidante em filme de poliácido lático. À medida que novas tecnologias vão surgindo, novas tecnologias e novos produtos são utilizados no desenvolvimento de embalagens. Devido ao crescimento da preocupação com a segurança alimentar, vida de prateleira de um produto e impacto ambiental, surgem as embalagens ativas com o objetivo de melhorar algumas características do produto com o auxílio de aditivos naturais que podem ser extraídos de frutas ou de seus resíduos como casca e semente. O objetivo de obter um extrato hidroetanólico do resíduo agroindustrial de acerola e avaliar o seu potencial antioxidante a fim de utilizá-lo na produção de embalagens ativas antioxidantes. O resíduo foi doado pela indústria de polpa Brassfood localizada no distrito de Humildes aqui em Feira de Santana logo após foi armazenado em frizz a menos 18 graus em seguida foi colocado em estufa a 45 graus para que houvesse a secagem por aproximadamente 20 dias com acompanhamento de peso constante e logo após foi moído e tamizado em peneira de aço 100 gramas do resíduo foram adicionados em 800 ml de etanol e completado com água logo após ele ficou sob ausência de luz em repouso por 72 horas para que ocorresse a extração esperado esse processo ocorreu a rota evaporação sob pressão reduzida e temperatura controlada de 60 graus logo após houve a evaporação em estufa a 45 graus com acompanhamento de peso constante aí são as etapas da elaboração do extrato onde em A tem a peneiração em B e C a elaboração do extrato em D foi como ele foi armazenado em E a filtração a vácuo em F novamente como ele foi armazenado em G a rota evaporação em H em I foi o extrato após ter sido rota evaporada para calcular o rendimento do resíduo e o rendimento do extrato foi utilizado duas equações onde o resíduo seco dividido pelo resíduo congelado multiplicado por 100 foi o rendimento do resíduo e o extrato seco dividido pelo resíduo seco multiplicado por 100 foi o rendimento do extrato na avaliação do radical livre foi utilizado a metodologia descrita por Rebio e Tial em 2014 onde 100 microlitros do extrato foram adicionados 800 microlitros em uma solução de etanol seguidos a adição de 60 microlitros de uma solução de 0,5 dpph o sistema foi agitado em vórtex e mantido em repouso para reagir durante uma hora sob ausência de luz diferentes concentrações foram utilizadas do extrato e da quescentina e foi utilizado também feito um branco para que houvesse a finalidade de minimizar a interferência dos componentes nos extratos o controle foi elaborado com 940 microlitros de uma solução etanólica e 60 microlitros de uma solução de dpph as absorvâncias foram medidas em espectrofotômetros no comprimento de onda de 517 nanômetros e para calcular a porcentagem de inibição houve outra equação que foi a absorvância controle menos a absorvância teste dividido pela absorvância controle multiplicado por 100 foi igual ao porcentual de inibição a umidade do resíduo foi de 82,55% e o rendimento do resíduo seco foi de 17,45% o valor da umidade foi semelhante ao que encontramos na literatura o rendimento do extrato foi de 7,40% no qual esse rendimento pode variar de acordo com a composição química do substrato a atividade antioxidante encontrou-se um incê do extrato de 24,32 mg por ml onde esse seco corresponde a concentração de extrato necessária para reduzir o radical em até 50% e IC com valores baixos são determinados antioxidantes potenciais o IC da quercentina padrão foi de 8,81 mg por ml no qual a quercentina por ser um flavonoide puro o potencial antioxidante da quercentina é maior do que o do extrato concluímos que o extrato obtido apresentou ação antioxidante demonstrando que pode ser utilizado como fonte de antioxidante natural como também potencial para utilização em materiais polimétricos na produção de embalagens antioxidantes e de tal forma contribuindo também para a diminuição da contaminação ambiental aí são as referências e obrigada